Foram Seu Cristóvão Que é um choro que o Maurício fez pra mim E a segunda Escorregando Seu Nazaré Que a gente deu uma escorregadinha na terceira parte E vamos fazer agora Três músicas minhas Choro dos Mestres Sem Palavras E os Três Chorões E os Três Chorões E os Três Chorões E os Três Chorões Amém. 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 Amém.